A menina sentada, tadinha. O de carrinho? Qual mais tem aí? O pessoal de carrinho? Aquele um lá de fase, lá no... não tem espaço, mostra que não tem espaço. O pessoal de cálculo? Achei? Ah, o de tênis também, o de tênis você falou que era chato, eu apaguei. Opa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?